Por não ter o meu destino, vivo em misatino como Don Quixote Olha, a primeira vez que esse espetáculo foi feito foi um convite do Porto Alegre em cena Já há uns seis anos nós vamos ao Porto Alegre Todas as vezes eu fui com o Zé Miguel Wisnik Enfim, a cada ano é uma formação nova que aparece ali Ou eu e o Zé Miguel, o Zé Miguel, Arthur e o Zé Miguel, comigo Todas as combinações já tinham sido feitas A única que não havia sido feita era Tati Wisnik Nostrovski A banda do Wisnik é uma banda que toca com ele há um bom tempo já Então há um entrosamento de anos já tocando junto Além disso, o Arthur Nostrovski, além de tocar com o Wisnik na banda dele Faz aulas, shows com o Wisnik Então os dois estão sempre em contato Eu e o meu pai nunca tínhamos tocado com eles Então nesse projeto a gente teve que se integrar E o trabalho foi esse mais E eu fiquei de certa forma como ela Porque eu que tocava com o meu pai e com o Zé Então de certa forma isso deu uma unidade Uma companheira que ia a fundo Onde eu ia, ela ia Onde eu olhava, ela estava Quando eu ria, ela ria Não falhava O repertório do show é muito legal Porque todas as canções são muito bem trabalhadas São muito bem compostas E lançou na hora mais um argumento profundo Iria comigo até o fim do mundo O música e letra tocando em assuntos imprevisíveis E sintetizando o que muita gente sente De maneira simples, às vezes de maneira complicada Mas muitas vezes de maneira simples e leve Tem uma canção que pra mim é muito importante Que é a canção Os Ilhéus Olhando sobre um aspecto que é o aspecto do tempo Ela é uma música de andamento lento Mas que ao mesmo tempo ela precisa manter uma pulsação Pra funcionar Pra ela dar esse recado A parte abstrata, vamos dizer assim Da mensagem dela Que não a letra Para Elisa Escrevi não sei porquê Para Elisa e Trio de Efeitos São duas músicas que o Zé Miguel e o Luiz fizeram juntos E tem muitas peculiaridades Na maneira que eles fazem as canções Que o Zé Miguel entrega a canção Pro Luiz fazer a letra Ele rebate, devolve e tal Mede o macon Um trio de efeitos Juntos seremos eleitos São histórias engraçadas Em que o Zé Miguel manda uma música Que é super bonita, melodiosa e tal E o Luiz rebate assim Ah, vou dar um jeito de estragar com essa sua Essa sua beleza musical E trazer algo mais engraçado e tal Isso que eu acho demais de ver dos bastidores Um olhar meio de fã Quando o inverno chegar Quando a canção acabar Já que ele me virá Já que ele me virá Obrigado.